A Rádio Paraíso FM evoluiu, tornou-se o maior sistema de comunicação do interior do Ceará. Informação com credibilidade e entretenimento. Sistema de comunicação Paraíso. A notícia levada a sério por vários canais de comunicação no rádio Paraíso FM cento e um na TV Paraíso no mais completo portal de informação portal paraíso ponto com e nas plataformas digitais Instagram e Facebook tudo conectado para melhor de informar com os principais assuntos da sua cidade do seu estado do Brasil e do mundo. Sistema de comunicação Paraíso informação e entretenimento em um só lugar. Informação. Opinião. Os principais temas do dia em destaque. Começa agora. Conexão. Conexão. Paraíso. Oferecimento Laredo Atacado e Varejo. Bom para a sua casa e bom para o seu negócio. Luciano Clever Dia primeiro de julho de dois mil e vinte e dois virando o ano, né? Caralho, metade do ano virando. O livro diz que é só amanhã. Pra mim, assim, começou julho, nós estamos na segunda metade do ano. Sete horas e onze minutos, iniciando mais uma edição do nosso programa aqui diretamente dos estúdios luxuosos da Paraíso FM em Sobral, no Ceará, retransmitido pela pioneira AM de Forquilha, irradiando o seu poderoso som pra cidade e toda a Zona Norte e também pro mundo inteiro. Estamos nas plataformas digitais. É o mundo todo, bebê. É o mundo todo, bebê. Sistema paraíso. E é mesmo, cara, eu passo ali, pô, filho, passo no cara, no carro ali, tá? Doa ama, né? Pô, acotando aqui, eu passo no motorista, né? Gritou pra mim, é, é o mundo todo, bebê. Parabéns, muito obrigado pela audiência de vocês, pelo carinho, isso me conforta muito. Então, eu inicio o programa sempre agradecendo aqueles que ajudaram a elevar a nossa voz nas redes sociais, fazendo o compartilhamento das nossas lives pelo Facebook. E se você está no Facebook, me ajuda aí, meu irmão. Ajuda aí, mete o dedo em compartilhar e você está ajudando o programa e a seus amigos que se não conhecem, vão conhecer em várias partes do mundo. E eu gostaria que você fizesse isso, como fizeram neste, nesta quinta-feira, Silveira Rocha, Sandro Lima, Luciano Melo e Alano Forlan, William Costa, Eulária João Paulo, Edith Barbosa, Fernando Colei Biapina, Paulo Nobre, Alves Francisco e Nonata Bizerra. A todos vocês, o meu abraço especial e o especial bom dia. Bom dia, doutor Paulo Nobre, Soares Nobre, bom dia a todos e abençoado do fim de semana. Aqui no Insta, bom dia, Celso Montezuma, meu companheiro, um abraço grande pra você. Bom dia, Paulo Porfírio. Enganei vocês. Foi que houve? Ah, sim. Pensava quando eu vinha hoje, né? Achava que na sexta-feira eu estaria sozinho, o Gomes já preparou a música ali do não me deixe só, mas não deu jeito. Hoje não tem pra não me deixe só, né? Então, começando o... Ei, cara, tu não pode ficar mandando abraço pro Silveira Rocha, não, cara. Cara, eu não mandei, não. Diz assim, um abraço pro Silveira Rocha. Não, não, eu avisei aqui as pessoas que compartilharam. O abraço pro Silveira é seu. Como é que pode, cara? O cara tá querendo tomar tomar aqui a minha clientela, né? Silveira Rocha, hoje eu começo por você, meu grande amigo. Um abraço ao escritor, jornalista, poeta e meu amigo, Silveira Rocha, né? Um abraço pra doutora Mazé e também pra o meu grande amigo, gente boa, João Diogo. Começou pelo Silveira Rocha porque comeu a galinha caipira ontem na casa do cara. Também, hein? A galinhazinha caipira na casa do Silveira Rocha, produzida pela doutora Mazé. Tava muito boa, e aquele cuscuz, ó. Um privilégio. Doutora Mazé, muito obrigado pra senhora receber a gente na sua casa e aí servir essas coisas tão gostosas. Mas mora lá. Um abraço pra Josefa, minha querida Josefa, como é que tá o braço? Eu quero saber como é que tá o seu braço, Josefa. Já pode dar abraço? Ontem teve festa lá no bairro da Josefa, viu? Ontem. Rapaz, agora eu fico sem entender, Luciano. É lá na vizinhança? Rapaz, eu vi ontem, tava apraçando as obras ali do horto florestal, né? Em frente ali o hospital regional. Agora, por isso que quando dá a primeira chuva, se desmancha, Luciano. Porque eles ficam apressando. Eu vi o prefeito, eu vi um áudio dele lá, um vídeo dele dizendo. Nós temos um governo que não gosta de mulher. Ué, sumiu? Continua aqui meu comentário, que é mais leve. Bora lá. Não adianta ficar apressando obra pra inaugurar com políticos e depois quando dá a primeira chuva, a água leva. Deixa a obra acontecer naturalmente, rapaz. Pra que essas pressas. Ontem teve até banda, né? Deve ter duas bandas grandes. Até a música. Naturalmente. Deixa a coisa acontecer direitinho. Abraço pra Ana Célia, minha querida Ana Célia. A Ana Célia é cientista política, viu? Um abraço pra Laninha e pro Claudênio, pro Celino Paz, pra minha esposa Meire Ellen, lá em Tianguá, pro Irmão Gentil, pro Messias Galberto, o Daniel Parente, o Neto Parente, o Silveira Rocha já mandei, o correspondente de Brasília, né? O Olivan, Olivan, eu tô aqui hoje, viu meu filho? O Deusdete, o Benjamim, o Davi, o Raposinha da Borracharia, que é o grande amigo meu. Deixa eu ver quem mais aqui, rapaz. Os Vigilantes de Sobral, o Isaías Arruda, a Expedita Lopes, hoje é um abraço pra todo mundo. O Freire, o Chico Boto, o Papa Linhares e o Sávio Andrade e o doutor Azevedo. Doutor Azevedo sintoniza o programa todos os dias, vou colocar ele aqui na minha lista também. Aliás, ontem teve o podcast do Paulo Pofiro e está nas redes, se você não conseguiu assistir ao vivo, né? Você pode ir no Sistema Paraíso, tem o podcast do Paulo Pofiro. Como é que foi ontem? Doutor Azevedo deve ter sido uma coisa muito boa, né? O doutor Azevedo é esplêndido, viu? Eu perguntei pro Rodolfo, no dia que eu entrevistei o Rodolfo no podcast, qual era o entrevistado predileto dele. E ele disse, rapaz, é o doutor Azevedo. Mas eu disse, doutor Azevedo? Sim, já entrevistei ele mais de sete vezes. E eu disse, mas qual é o segredo? O doutor Azevedo consegue dominar todos os assuntos. Diz que atracamento de navio, acruzamento de muriçoca, o homem entende, viu? E realmente é verdade, o doutor Azevedo arrasou, foi bom demais a entrevista com ele. Ele disse que quer mais tempo, viu? Ele disse que quer vir ter o programa também, pra depois conversar contigo aí sobre muitas coisas. Foi muito bom. Obrigado, doutor Azevedo, por você ter nos dado esse privilégio. Muito bem, bom dia pro Elano Forlã, mandando bom dia pro Paulo e pra mim, feliz sexta-feira. Acredite em Deus e em você também. Eu peço a Deus, em nome de Jesus, pra mim, pra você, na realização deste programa e em qualquer das nossas atividades Força e Luz. Pra começar bem o dia, vamos refletir na palavra do Senhor. Algum tempo atrás, uma pessoa chegou para mim e perguntou se havia algum problema em diminuir a quantidade da porcentagem do dízimo. Como você deve saber, a palavra dízimo significa 10%. E quando ela só me incomodou, pois eu a conhecia bem e sabia que ela sempre havia sido fiel em seus dízimos e ofertas. Curioso para saber o que havia acontecido para que ela tivesse mudado de ideia. Para minha surpresa, seu coração ficou pesaroso em devolver a porcentagem do dízimo, pois ela havia sido demitida da empresa na qual trabalhava. E por causa do tempo de serviço, o padrão havia lhe pagado um valor muito alto como rescisão. Diante do montante recebido, ela achou que 10% era um valor muito alto para ser dado como dízimo. Interessante que naquele dia, percebi como é fácil olharmos para a fatia do bolo que falta e não observarmos todo o restante que sobrou. No caso daquela pessoa, ela estava mais triste pelo dinheiro que não lhe pertencia do que pelos 90% que sobraram. Esta história me lembra das importantes festas judaicas registradas no capítulo 16 do livro de Deuteronômio. Nesta sessão, encontramos três importantes festividades religiosas, a Páscoa, o Pentecoste e o Pernáculos. Dentre as três, uma que é pouco conhecida quanto ao seu significado é a segunda, no caso, a festa do Pentecostes. Primeiramente, o nome Pentecostes não é original e nem pertence à língua hebraica no qual o Antigo Testamento foi escrito. O nome Pentecostes surgiu durante a dominação da Grécia, iniciada no século IV a.C. Parte dos judeus que falavam o idioma grego passou a chamar a festa das semanas de Pentecostes, cujo significado é quinquagésimo dia. Há uma razão para isso. No calendário de festa do povo bíblico, a festa das semanas ocorria exatamente em 50 dias após a celebração da Páscoa. Esta era a festa na qual o povo se reunia para agradecer a Deus pelos primeiros alimentos colhidos durante o novo ano que estava começando. Esta característica da festa do Pentecostes é apresentada a partir do verso 9. Sete semanas contarais. Quando a foi-se começar na Seara, entrarais a contar as sete semanas. E celebrarais a festa das semanas ao Senhor teu Deus, com ofertas voluntárias da tua mão, segundo o Senhor teu Deus, te houver abençoado. Interessante como o texto bíblico deixa claro que a oferta devolvida era proporcional às bênçãos recebidas. Assim, quem muito ofertava era porque muito havia sido abençoado. Diante deste cenário, pense comigo. Você gostaria de estar no grupo dos que tinham uma oferta pequena ou dos que tinham uma oferta grande. Claro que é muito melhor ter uma oferta grande para oferecer como gratidão a Deus, pois só pode muito ofertar. Quem muito foi abençoado. Nossos agradecimentos ao UNINTA, né, por essas mensagens tão edificantes. E eu tô pedindo para os imagens que não tá conseguindo, não sei porquê, colocar. Uma curiosidade, sabe, ainda sobre o imbróglio Santa Casa e Prefeitura de Sobral. Que a Prefeitura de Sobral cita uma lei para cobrar da Santa Casa metas quantitativas e qualitativas. E olha só a curiosidade. O que é essa lei? A lei citada pela Prefeitura de Sobral para justificar a cobrança de metas quantitativas e qualitativas. Foi o que eu ouvi hoje que não tá conseguindo jogar isso no ar. Então eu mando já pra você, isso é só questão de foto. Jogo rápido demais. Jogo rápido demais, meu amiguinho. Eu vou mandar pra você agora mesmo. Agora mesmo já tá aí na sua mão. Já chegou na sua mão aí. Viva a tecnologia. Se o problema seu era esse, já não é mais. Já dê a solução. Então, por gentileza, joga aí pra quem tiver nas redes sociais acompanhar. Porque eu pesquiso, eu apuro e mostro as coisas, né? A opinião é o que eu tenho aqui à vontade. Mas sempre baseada em fatos. Eu falei tantas vezes sobre a vacina e vi o meu amigo Gomes, né? Feliz, né? Tomei a terceira dose. Quarta dose. Tá enchendo o corpo de mercúrio à toa se tá tomando da Pfizer, né? Foram as duas que eu tomei. E três da Pfizer. Enchendo o corpo de mercúrio. Graças a Deus eu fiz o exame já e o mercúrio tá no normal. Mas tá havendo muita gente com alteração do nível de mercúrio pro sangue. Tá lá na bula da Pfizer. Tá lá na bula. Tudo tem que ter conhecimento, minha gente. Conhecimento. Porque as pessoas apenas fazem o custo-benefício. Olha, tem uma coisa ruim na vacina. Mas é melhor você se vacinar, porque a morte, a vacina e tal. E eu vejo até cinco pessoas. Eu tô falando aqui, ver se o Luzimar dá tempo dele falar ali, certo? Porque eu vi, gente, eu vi uma apresentadora da Globo, né? Tomou quatro doses de vacina. Pegou a doença e ficou muito mal. E agradeceu a vacina, tá? É, cara. É uma coisa muito doida. Essa vacina, minha gente, vacine-se quem quiser. A vacina, e toda vacina é boa. Agora, essa vacina de hoje é a mesma que foi feita lá atrás. É um pouquinho de conhecimento só. É a mesma que foi feita antes, né? A primeira, a primeira e única. Foi feita para um vírus que já não existe mais. Essa porcaria muda tanto e vai se adaptando tanto que guarda pouca lembrança do que era o vírus original. Já é completamente outro. E hoje nós demos aqui, no jornal Paraíso, aqui, apresentado pelo Lio, comentado pelo meu querido Marcelino, que eles estão aí tentando... Eles chamam de adaptação. É atualização. Isso aqui, gente, é igual um vírus de computador. Você tem que estar sempre atualizando o antivírus. O antivírus é a vacina. Essa nossa vacina está desatualizada. É como um antivírus desatualizado. Um vírus novo, ele não consegue detectar. Que é novo para ele. É desconhecido para ele. É por isso que a cada ano a gente se vacina contra a gripe, também por causa da mutação. Os vírus do sistema respiratório têm essa característica de mutabilidade. Muda o tempo todo. E essa porcaria do coronavírus, principalmente essa, do novo coronavírus, tem uma mutabilidade muito além. Graças a Deus, como acontece em todas as pandemias, vai mudando e vai se enfraquecendo. Porque é até uma inteligência do vírus. Não adianta ele ser forte e matar o hospedeiro. Até ele vai morrer junto. Ele vai para o cemitério igual, né? Junto com o corpo que ele matou. Isso é a inteligência da natureza. Não tem assim como explicar. É o modo como os vírus evoluem. É a história dos vírus. Vão se enfraquecendo. E vão permanecendo. Então, nós vamos permanecer com essa porcaria para o resto da vida. Mas cada vez mais, menos natal. Graças a Deus. É a lógica da natureza. A mesma lógica é, não serve. A vacina da gripe, ela é atualizada todo ano. Porque o vírus mudou. Da mesma forma, esse vírus mudou pra caramba. Então, gente, com todo amor e carinho, não estou sentindo se vacine, não. Estou trazendo informação. Só isso. É bom que as pessoas se vacinem, mesmo que funcionem como um placebo, né? Ah, mas tem ali, tal, alguma coisa vai minorar. Zero. Não tem vacina contra a Omicron. Que é o vírus prevalente. E a própria Omicron já gerou várias sublinhagens. Então, as vacinas são ineficazes para a Omicron. Para a evolução do vírus. É curioso isso, né? O vírus vai aprendendo. Vai se mudando, vai se modificando. Para sobreviver. É a lei da vida, né? Mas quem quiser se vacinar, se vacine. E conte louas, como meu amigo Gomes. Olha, eu tomei a quarta vacina. Meus amigos, se vacinem. Ok. Ok. Sem problemas. Isso que é próximo é na testa. Mas está vindo aí, está saindo. Aí sim, quando sair, tudo bem. Eles já estão tentando fazer a vacina, a adaptação da vacina para o vírus que existe hoje. Isso é só uma informação, tá? Nada de negacionismo. É conhecimento. Agora, os coitados não têm conhecimento, não se aprofundam e simplesmente vão como uma nada. E aí a moçada quer vender vacina também, né? É o capitalismo. Estão vendendo até... Então, gente, olha a curiosidade. Pronto, está aí. Falei que eu tinha resolvido o problema? É porque foi um texto encaminhado. Entendi depois, está a luz e mar. Mas entendi rápido, não foi? Eu vi rapidamente, eu trouxe a sua solução. Olha só. A Prefeitura de Sobral cita esta lei. Lei 14.189. Para dizer que na lei tem que cobrar... É como é que se diz? Metas quantitativas, qualitativas. Essa lei 14.189 foi editada exatamente para suspender a obrigatoriedade da apresentação de metas, Paulo Palfeiro. Eu vou ler para vocês. Altera a lei 14.189, de 28 de julho de 2021. Citada na nota da Prefeitura. A nota foi bem escrita, mas a gente encontra brechas legais. Aqui já é coisa de advogado. Eu fui ler a porra da lei, a porcaria da lei, né? Que lei é essa? Como é que é essa história? Então, esta lei diz no seu preâmbulo, no seu caput, no início, né? Altera a lei 13.992, de 22 de abril de 2020, para prorrogar a suspensão da obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde de qualquer natureza no âmbito do sistema de saúde SUS, Paulo Palfeiro. A lei que ele diz, que lhe respalda a cobrança de metas, foi feita especificamente, porque a lei anterior a 13.992 foi feita lá em 2020, durante a pandemia, para suspender essa história das metas. Olha, está suspensa. O problema continuou e veio uma nova lei de julho de 2021 para prorrogar a suspensão da obrigatoriedade das metas. E a prefeitura está cobrando as metas. Portanto, a meu ver, a prefeitura está fora da lei. Está fora da lei. Eu não sei se os advogados da Santa Casa viram isso. Certamente viram. Certamente viram. Certamente viram, como eu viram, né? E devem depois cobrar isso judicialmente. O artigo primeiro. Esta lei altera a lei 13.992, lá no preâmbulo, né? De 22 de abril de 2020, para prorrogar até 31 de dezembro de 2021, a suspensão da obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde de qualquer natureza no âmbito do SUS. Se a prefeitura queria cobrar, que citasse outra lei, essa lei não dá poderes para a prefeitura cobrar. Na realidade, só foi para a justiça. Sete horas e trinta minutos, nós voltamos logo depois com o comentário do Paulo Porfirio. Também. É mais que prazer comprar na Han Live, pois aqui você tem a fórmula para presentear e economizar muito mais. São belíssimos modelos em calçados e confecções, femininos e masculinos, adulto e infanto juvenil, para sua família ficar muito mais elegante. Venha a uma de nossas lojas e faça sucesso com o que há de mais moderno no mundo da moda. Comprar na Han Live é ter certeza de produtos de qualidade, descontos especiais e facilidades para pagar que ninguém tem igual. No varejo atacado, Han Live, o melhor para você. Já pensou ter sua loja no maior centro de negócios da região? Mais visibilidade, mais vendas. Está chegando o maior e melhor centro comercial e de confecções da região norte. Noma de Mall. Empreendimento 100% legalizado. Localização privilegiada. BR-222 Aprazível Sobral. Amplo estacionamento. Boxes, lojas e mega lojas. Praça de alimentação. Farmácia, food trucks e transporte gratuito. Sobral, aprazível Sobral. Informações WhatsApp, oito oito nove oito um oito nove, trinta e seis trinta. Paraíso FM. Quer deixar sua cozinha ainda mais bonita? Ter facilidade na hora de preparar suas receitas? Praticidade no dia a dia? Conheça a linha de produtos Espíndola. Uma empresa genuinamente se areste com produtos de altíssima qualidade. Panelas, caçarolas, linhas antiaderente e kits para sua cozinha. Você pode encontrar nossos produtos nas melhores redes de lojas e supermercados do país. Espíndola Metais. BR-222 Sobral, Ceará. Acompanhe a Espíndola em nossas redes sociais e conheça os nossos produtos. Arroba Espíndola Metais. Sobral acaba de ganhar uma nova loja PagMenos na Avenida Senador Fernandes Távora, mil quatrocentos e vinte e nove, sem a Saboia. Vem aproveitar nossa festa de inauguração com muitos descontos e benefícios exclusivos. Não fique de fora, estamos te esperando no mais novo endereço da saúde e economia. Na Avenida Senador Fernandes Távora, mil quatrocentos e vinte e nove, sem a Saboia. Se preferir, acesse pagmenos.com.br para receber onde você estiver ou retirar da loja. Farmácias PagMenos, viva plenamente. Paraíso FM. Uninta Semipresencial. Diversas opções de cursos. Garanta a graduação dos seus sonhos. Conteúdo digital e práticas presenciais. Modalidade nota máxima. Condições especiais para ingresso neste semestre. Acesse semipresencial.uninta.edu.br ou ligue para oitenta e oito nove 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 quatro dois zero um vinte e seis. Uninta Semipresencial. Graduação o tempo todo para quem não tem tempo a perder. O mundo é tão bonito de se ver. Cuide então dos seus olhos. Veja o belo que a vida tem pra oferecer. Oftalmo Clínica Sobralense. Oftalmo Clínica Sobralense. A solução é a previsão. Oftalmo Clínica Sobralense. Tratamento Clínico. Cirurgias de miopia e catarata. Avenida Dom José novecentos e dezoito. Fone seiscentos e onze quatro quatro oito cinco. Oftalmo Clínica Sobralense. Direção, doutor Adalto Vasconcelos. A rádio feita pra você. Paraíso FM. Informação. Opinião. Os principais temas do dia em destaque. Conexão. Conexão. Paraíso. Luciano Clever. Aproveita o café azul, cara. Estamos de volta aqui. Você está comigo, você está no Paraíso. Sistema Paraíso de Comunicação. Paraíso FM. Sobral. Pioneira AM de Furquilha. Os amigos, eu volto a alertar e aconselhar. Vejam o podcast do Paulo Porfírio nas redes sociais com o doutor Azevedo. Bom dia, Júnior Porfírio. Conhece, Porfírio? Bom dia, amigos. Desde menino. André Luiz, bom dia, Luciano. Gasolina em Fortaleza já bate os seis reais e sessenta e nove. Em Sobral. Sobral oito e quarenta, né? Oito e nove, né? Luizinho da Carnaúba. Estou em Reriotaba. Luizinho da Carnaúba, variador de Reriotaba. Programa muito bom. É o mundo todo, bebê. É o mundo todo, bebê. Marlon Nascimento, bom dia, Luciano. Tudo de bom. Que esse mês venha recheado de coisas boas. Muita paz e muita saúde. Amém? Francisco Jair Gomes, de Ibiapina. É o mundo todo, bebê. Bom dia, Luciano Cleve. Porfírio também. Fim de semana a todos. Júnior Porfírio vai ser no primeiro turno. Tá ok? Deve pesquisar ontem com novidade, hein? Ana Célia Souza. Bom dia, Luciano Cleve. Paulo Porfírio. Luzimar Ricardo Nildo. Estou na escuta aqui no Dom José. Deus abençoe a vocês. Ó, final de semana. Socorro Ferreira. Bom dia, Luciano Cleve e Paulo Porfírio. Rádio Paraíso só tem repórter top. Deus proteja todos. Uma ótima sexta-feira e um fim de semana recheado de paz, saúde e muito amor no coração. Amém. Amém, querido. Amém. Estou precisando de muito amor no coração. César Moura. Mais, né? Mais. Tem que alimentar isso, tá? Cadê aqui, meu Deus? Muita gente aqui. Joaquim Magno. Bom dia, Conexão. Bom dia, Luciano. Estamos aqui abaixo do sovaco do Cristo Redentor no bairro do Botafogo, Rio de Janeiro. Amo muito tudo, bebê. Por aqui, por aqui, clima de montanhas, 18 graus centímetros. Maravilha. César Mouro, bom dia. Cadê mais aqui? Haroldo Braga Evangelista. Bom dia a todos na... Muita gente aqui fica pulando, meu Deus. Bom dia a todos na audiência em Fortaleza, Rua Padre Valdivino. É o mundo todo, bebê. Luciano Pepe, ele só fala isso, Luciano Barra Pepe, né? Luciano Pepe, Simone Teber tinha aparecido na TV e disse que mulher vota em mulher. Muita presunção. Todos devemos votar no melhor para o Brasil. E os comunistas socialistas que só viajam para a Europa e os Estados Unidos e só usam hospital de primeiro mundo e vivem nababescamente. César Mouro, bom dia, Luciano, participando dessa grande audiência aqui em Fortaleza. É o mundo todo, bebê. E o João Filho, em Itapipoca. É o mundo todo, bebê. Bom dia, amigo Luciano Clever. Como sempre, esses Ferreira Gomes pegos na mentira, igualmente aos esquerdistas descarados do Brasil. Filho, João, quem mais aqui é mensagem para o amigo Ana Cláudia Gutobeg, oficial Marcos. Falávamos e o Pó Filho foi interrompendo aqui pelo Gomes. Ah, já tem ouvinte aí? Nossa, já já a gente vai ouvir o Pó Filho. Porque tem uma criancinha aqui desmamada, né? Alô, bom dia. Seu nome e seu bairro. Alô, bom dia, Luciano. Bom dia. Prazer, Valdir. E você não tá vendo meus comentários aí sobre a vacina, sabe? Sim. Rapaz, tem um colega meu aqui, um compadre meu aqui, que tomava a vacina da gripe, sabe? Rapaz, ele pegou a gripe, cara, e faltíssimo mesmo, sabe? Tomava a vacina e tudo da gripe, sabe? E pegou a vacina, deu febre, tá, e tal, município mesmo. Aí eu pergunto, a vacina serve pra quem da gripe? Que dali povo. Não, no caso da gripe, porque é um percentual, viu, Valdir? É um percentual. É? É um percentual grande de cobertura. Aí tem, varia de organismo pra organismo, né? Mas ela sim, ela... Eu, por exemplo, faz muito tempo que, graças a Deus, eu não sei o que é vacina, o que é gripe. E no ano passado eu não me vacinei contra a gripe, porque eu covid, não sei o que, acabei não vacinando. Mas graças a Deus, tem o meu suplemento, minhas coisas, tem uma imunidade boa. Graças a Deus. É, sim. É, realmente, né, cara, cada um tem uma coisa diferente. Realmente, eu entendo isso aí. Aí eu digo assim, né, porque ele... É... Nossa vacina, tá prevendo uma coisa e não dá em nada, né, cara? É, agora assim, no caso da gripe, é o que é colar. Não dá covid, é porque é quantidade enorme de gente que se vacina e se contamina, né? E aí, Valdir, eu não quero fazer nenhum discurso contra a vacina, mas a gente tem que ser... É, claro, na situação, né? O que é que acontece? Eles foram mudando o discurso, né? Quem não se lembra o Dori dizendo que a vacina lá do Butantan... A... Foi o nome da vacina, eu até esqueci o nome, né? Não, a faz é internacional, aqui do Brasil, aqui do Brasil. A Coronavac, né? Dizia que era 90 e poucos por cento, era só o uso político. Aí eles foram mudando. Aí, não, a vacina... Mas não é todo mundo, né? Depois, não, a vacina pode ser que contamine, mas aí não mata. Aí teve gente que se vacinou várias vezes, se contaminou e morreu. Então, é um discurso a cada dia, né? Muda mais do que o vírus. Luciano? Pois não, amigo. Tá bom, valeu aí. Se o programa é show, valeu, cara. Abraço. Bom dia, vocês aí. Bom dia. Então, é o Davi? Arrocha, Davi. Alô, bom dia, Davi. Como vai? Alô, bom dia, Luciano. Bom dia, Porfírio. Bom dia, Lucio. Bom dia, Nil. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os seus ouvintes. Luciano, é o seguinte. Vou falar aqui sobre a vacina. Luciano, ninguém pode nunca deixar de aprovar a vacina. Mas essa vacina aí da Covid-19 teve muita politicidade, amigo. Lamentável. Meu amigo, a gente não era nojo. Inclusive, fizeram a CPI só para politicar ainda mais sobre essa vacina. Quer dizer, o governador lá em São Paulo, com baixa popularidade, usando a vacina Coronavac, vacina Coronavac está cá, vacina Coronavac está lá, e a população de São Paulo ficava continuando a vida com esse governador lá, esse político lá chamado João Dória, e tão provável, amigo, que ele ficou com uma popularidade tão baixa, que ele se afastou do meio político e foi cuidar das obrigações dele. Luciano, e outra coisa, Luciano. Olha, eu conheço pessoas aqui em São Paulo que nunca tomaram essa vacina Coronavac, que não pegaram com o rito. Sabe qual era o remédio que ele dizia que tomava? Todos os dias, ela fez isso. Quer dizer, a mulher dele constatou de todo dia, mas eu não tomo, eu sou cristão, eu confio em Deus, confio em Deus. Essa vacina aí, ela tem muito a fazer politicar do que cuidar de vida. Outra coisa, Luciano, você veja bem, Luciano, muitas pessoas que tiveram com problema de imunidade baixa, que tem problema de alergia, problema de insuficiência respiratória, todos esses, pessoalmente, que eu sei, Luciano, que eles morreram mais por falta de respirador. Porque quando você sai e vai por causa da minha vida, você já sai com saldo de ar. Entendeu? Eu acho que não foi totalmente por causa que teve aquela Covid, não. É porque o seu pulmão é bem irritado e aconteceu o problema da refiliação dele e a falta de respirador e complicou mais ainda. Muito obrigado, Luciano. Grande abraço, meu querido, bom fim de semana. Bom dia, Gade Gomes, da Aerolândia. É o mundo todo, bebê. Bom dia também pro Califórnia Dense, aqui em Sobral. Chico Boto, bom dia na Escuta, aqui no Dom Expedito. Mariá Cordeiro, bom dia a todos. Fortaleza. Macia Rodrigues, bom dia, primo Luciano Clever, grande profissional, que Deus abençoe sempre vocês. Brian Mendes, bom dia. João Ferreira, Roberto Keller de Colei e Biapina, João, é um abraço pra todos vocês. Então, Pofírio, que nós víamos falando no primeiro bloco, a prefeitura usou uma nota pra se defender. Prefeitura não dá um centavo pra Santa Casa. Ponto, né? Ponto. E o dinheiro que ela recebe, que não é dela, que é do governo federal, é do governo Bolsonaro, é do Ministério da Saúde, pra pagar, que a prefeitura é a gestora, isso é o desenho do SUS, é da lei, a lei é esquisita, acho que tem que mudar esse negócio aí, pra evitar que prefeitos cretinos, não tô dizendo que é não, evitar que prefeitos cretinos por questões políticas, fiquem prejudicando o povo. É porque tem muita gente querendo que o povo sofra. Essa Isolda Sela, eu gosto muito da Isolda, mas ela tá sendo um fantoche na mão dos Ferreira Gomes. O povo aumentou a fome no Brasil como um todo e também no Ceará. E essa mulher insiste em não baixar o imposto, de não dar um caldinho pra pessoa, de olha, vamos dar um refrigério, um descanso, diminuir a conta de luz, diminuir os combustíveis. E é possível que tenha essa pressão. Quem sabe, se o intuito não seja esse, pressiona, aí põe a culpa na diretoria, a gestão que é incompetente e faz uma intervenção. Então, Paulo Filipe, tu ia falando, a lei que ele cita, a lei é pra dizer que não precisa cobrar as metas. Luciano, uma coisa, o povo de Sobral não é criança, o povo de Sobral observa. Rapaz, há um rancor muito grande, posso até dizer um ódio muito grande no coração de alguns gestores aqui na cidade de Sobral. Então, se você acender contra o que eles pretendem aos projetos deles, não tenha dúvida, você vai pro centro do alvo. Então, eu vejo que esse diretor da Santa Casa, ele hoje é uma figura, é uma pessoa não grata na cidade de Sobral. Ele se transformou uma figura indesejável. Quem? O diretor da Santa Casa. A pessoa não grata de Sobral? A pessoa não grata na prefeitura. Sim, sim, sim. Então, esse doutor, que tem feito um excelente trabalho, porque é muito técnico, o cara é bom, certo? E eu tô dizendo aqui que o cara é bom, não é coisa da minha cabeça, não. Eu ouvi muita gente, muita gente qualificada que falou a respeito desse cidadão que tem dirigido... Doutor Cleberson. Doutor Cleberson, da Santa Casa. Então, o cara é bom, o cara é profissional, tá fazendo um bom trabalho. Agora, ele não aceita esse tipo de coisa que muitos aceitaram quando passaram pela Santa Casa e ficaram calados. Então, falar é um problema aqui em Sobral, certo? Quantas vezes não tentaram me processar por falar? Tu também. Eu? Então, outros colegas, né? O Elton Macedo, rapaz, foi contra os processos do Elton Macedo? Pelo amor de Deus. Por falar. Só numa leva de professores, ou então de 60 processos. Pois é. Se livrou de todos. Por estar defendendo o povo, você vai pro centro do alvo e é complicado. Agora, o que mais tem chocado, certo? O povo de Sobral, e olha que é geral. São os números. Os números que o doutor Cleberson disse na entrevista. Tem sentido esses números realmente? Como é que você dirige um mega hospital? Hospital de guerra, como disse aqui o... Um dos maiores hospitais do Brasil, a Santa Casa de Sobral, com um orçamento de 10 milhões de reais, gastando 12 milhões, esse cara é um herói. Enquanto que o Hospital Regional Norte recebe 28 milhões e não tem o mesmo atendimento. Como é o negócio aí mesmo? 28 milhões é o que o Hospital Regional Norte recebe todo mês. Mas a Santa Casa deve receber muito mais. Só recebe 10. Absurdo. Não, ela recebe 10 e gasta 12. Eu acho que esse doutor Cleberson é um herói. Porque administrar um hospital daquele tamanho, gastando 12 e só recebendo 10, ainda tendo que pedir empréstimo. A passão da casa tá endividada pedindo dinheiro emprestado pra poder pagar esses 2 milhões que faltam. E vai acumulando, cara. Todo mês. Vamos lá. Esse semestre, nós temos o que aí? Seis meses. 12 milhões. Né? Então, 12 milhões de reais. Então, ao que eu soube, não apurei, eu vi também do porfírio que eu vi o do doutor Cleberson. São 10 milhões pra Santa Casa, 28 milhões para o Hospital Regional Norte, 1 milhão e 800 para o doutor Estevam. Exatamente. Então, o Hospital do doutor Estevam começou a funcionar agora há pouco, né? Como hospital municipal. Proporcionalmente, acho que é quem recebe mais, né? Pois é. E o orçamento do doutor Estevam era 500 mil. Aí, agora, passou pra 1 milhão e 800 mil. Então, é muita grana, é. No final da nota da prefeitura, dizem que é muito dinheiro. Realmente, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Saúde não é coisa pra pouca grana, não. Alô, Bom Dias. Vamos equilibrar isso aí. Seu nome e seu bairro. Alô, Bom Dias. Aqui quem fala é o Antônio Valdiná. Sou da cidade de Mucambo. Bom Dias, Antônio. Seja bem-vindo. Eu sou pai do... Obrigado. Eu sou pai de uma criança que é portadora de uma doença rara. E a gente estivesse travando uma luta pra gente considerar ela um ninho em qualidade de vida. Porque as instituições e os órgãos que deveriam acolher, amparar, cuidar dentro da lei, não fazem. E isso tá na lei, viu? Isso tá na lei, ó. Eu vou ler aqui um artigo do ECA. É instituída a lei brasileira da inclusão da pessoa com deficiência destinada a assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício do direito de saber dados fundamentais por pessoas com deficiência, visando a sua inclusão social à cidadania. Isso é lei, tá na Constituição de mil novecentos e oitenta e oito. Na lei a coisa é muito bonita. Porém, na prática, a gente não vê isso. Uma criança de quatro anos de idade não sendo cuidada e amparada pelos instituições. Só pra vocês terem uma noção, é uma decisão pra gente receber um medicamento tetrabenazina. Essa decisão é do dia dezessete de dezembro de dois mil e vinte e um. Até hoje, até hoje, não recebemos remédio. Já tem uma decisão e a decisão não é cumprida. Não é cumprida a decisão da Defensoria Pública da União. E aí, como as instituições não acolhem, a minha filha está precisando, foi diagnosticada agora no mês de maio com a primeira do sono, Então, a gente está emplacando uma campanha pra gente alugar um respirador, porque pra comprar é um pouco caro. Não dá pra comprar, porque é muito caro. Então, a gente emplacou uma campanha pra gente alugar um respirador pra ela, pra ela ter uma melhor qualidade de vida. Então, a gente, o PIX, pra pessoas que quiserem fazer alguma doação, é o oito, oito, nove, nove, sete, sete, oito, sete, quatro, vinte e três. Esse é o PIX. Nós já conseguimos, desde o dia que a gente iniciou a campanha, nós já conseguimos alugar o respirador por trinta dias. Agora, nós vamos continuar a campanha pra gente alugar quando vencer esses trinta dias, aí nós alugarmos pra mais trinta. Bom, lhe agradeço muito. Qual é a doença dela, meu amigo? Oi? Qual é a doença dela? Ela tem um distúrbio do movimento. Ela não anda, não fala, não senta. E aí, a consequência desse... Quatro anos da criança, né? Não, entendi. Repita, por favor. A idade dela. Ela tem quatro anos de vida. E aí, essa distonia, a consequência... Uma das consequências é a apnea do sono. Ela tem consequência também... Esse respirador, Antônio, o plano de saúde não fornece? Não, a gente já foi em instituições do município, já entrou em contato com a instituição do estado. Eles não fornecem. É um motivo, não sei. Não sei qual o motivo. Mas não fornece porque a gente já foi com o requerimento. Você tá precisando de ajuda, né? Então, as pessoas... Anota um papel, uma caneta, quem quiser ajudar. O Antônio vai repetir o PIX, né? É a forma da gente ajudar você também, tá, Antônio? Repita, por gentileza. O PIX é... Oito... Oito... Nove... Nove, sete... Sete, oito... Sete, quatro... Vinte e três. Tá bom? Isso é o PIX, tá no nome da mãe da criança, Antônio, Natália, Ferreira e Santiago. Sucesso na campanha, saúde pra sua filha, meu querido. Escute, eu queria falar com você melhor, se é possível. Não, eu tô no ar, né? Porque aquela reportagem que a gente tava conversando, vamos fazer, a gente tá à disposição. Vamos fazer a reportagem? Ok. Beleza. Oi? Tá bom. Obrigado, meu querido. E aí, por favor, então me dê o telefone aí da pessoa que pode vir, que eu entro em contato com ela. Tá bom. Um abraço. Aqui o... O Roberto Moro em Carilé. Luciano, por favor, fale dessa cobrança do cartão de vacina, que ainda continua pra entrar no VaptVupt em Sobral. Eu acho isso uma maldade, sabe? Ontem eu estive lá. Eles te cobram a vacina, as duas doses ou três doses ou quatro doses, como é que é que eles te cobram? Eu fui receber a minha carteira de identidade ontem, e quando cheguei lá na porta, levei o papel, e aí a moça disse, tudo bem, cadê o seu comprovante de vacina? Aí eu disse, tá aqui, na carteira. Entreguei pra moça, e ela olhou, aí disse, o senhor não tomou a terceira dose? Eu disse, tomei, filha. Vire o papelzinho aí, que tá nas costas. Aí ela virou, ah, realmente tá aqui. E o senhor tomou a terceira dose. Conta bloqueada temporariamente, é coisa cruel. Então precisa, sim, do comprovante de vacina pra entrar lá no... Um absurdo, um absurdo, não prestar o serviço por causa do negócio desse. Principalmente agora, né? Tem o áudio aí? Não, 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 já pagou, era o Deusdete. Ah, era o Deusdete? Então tem que colocar aqui um código pra ver se eu entro, o pessoal do Instagram que foi colocado pra fora, porque... Esses caras ficam em cima de mim, rapaz, pra ver se me derrubam. Não me derruba fácil, não, amigo. Tudo bem, dá um trabalhinho, pede pra colocar nova senha, né? Tem que fazer um bocado de coisa, mas... Enche o saco, mas a gente continua. Vamos continuar. Então tá aí, cadê? Não é isso, gente? Tá pedindo que entre mais o que... Ah, não sei, deu alguma coisa. Temos áudio, não, né? Não, não. Ô, filho, segura onde que você tava falando aí, enquanto eu atualizo com essa senha. Olha aí, a gente tava falando sobre saúde. Olha aí. Aconteceu uma operação da Polícia Civil, aqui no estado do Ceará, contra aquela prestadora de serviço, rapaz, pra saúde, a Suap, Suap. Certo. Coaf. E foi apreendido, rapaz, um bocado de dinheiro. E tá envolvido naquela história dos SAMUs, que não estão funcionando e tá havendo uma fraude. Essa semana, semana passada a gente divulgou no jornal que a gente apresenta aqui à tarde, lá na rádio Pioneira de Forquilha, que alguns SAMUs estavam paralisados por falta de dinheiro, falta de combustível, falta de manutenção. O repórter Chico Nildo já trouxe aqui duas vezes a informação de que o SAMU não tem gasolina pra sair pra atender aqui, no Jaibaras. E a corrupção comendo solta aqui dentro da saúde do nosso estado. Agora, que coisa boa, a polícia investigando, rapaz, que coisa maravilhosa. Então, quando alguém diz assim, é muito dinheiro, realmente é muito dinheiro. É muita grana ainda pelo ralo. E olha que esse presidente Bolsonaro, rapaz, esse homem é um herói. Porque esse cara segurou essa pandemia, mandando dinheiro pra todos os estados e, consequentemente, todos os municípios receberam essa grana. E essa negada metendo a mão, como dizia a minha avó, com gosto de gás. E aí a polícia tá aí agora na cola, atrás dessa negada que tá aí desviando o dinheiro. Bom, boa notícia. Estou no ar novamente no Instagram. Vocês não me derrubam. E na Rádios Net também. Aí na Rádios Net também, que até pouco nós não estávamos conseguindo entrar. A gente insiste, vocês insistem, nós também. Bom dia aqui. Olha, o meu querido Ismael, que mandou, já ia até falar sobre isso, né? Mas um estado, agora Minas Gerais, acolhe a lei sancionada. É dever. É dever, não é favor, não. Minas Gerais tá diminuindo de 30, lá era brabo, né? De 30 o ICMS pra 18%. Então, só falta aqui mais a Isolda, essa mulher que tem se mostrado insensível. E a gente imaginava, olha, mulher, né? Tem mais sensibilidade. Sabe, tem empatia com a dor do povo. Mas, Luciano, deixa eu te dizer uma coisa só. Então, só termina aqui, ó. Assino hoje, é o Zema falando. Assino hoje o decreto que reduz o ICMS da gasolina, energia elétrica, serviços de telefonia e internet em Minas Gerais. Deve ser um povo muito pobre, né? São Paulo deve ser um povo muito pobre. Como o Ceará, o povo é rico, a Isolda não quer ajudar. Não precisa, né, Isolda? O imposto da gasolina era 31% e energia elétrica, 30% e comunicação 27%. Todos passarão para 18% lá em Minas Gerais. Agora vê isso aí, ó. Fala, Pofi. O preço da gasolina? Aonde é isso aí? Olha aí, ó. Olha, coisa boa. Campinas, São Paulo. É, como a gente não sabe. 5,97, né? Bom de medo de se ensinar. Olha aí. É tão baixo, né? Luciano, um detalhe. É porque São Paulo já baixou, né? Talvez seja eu. A 5,97 é a gasolina. Porque já houve... E o etanol ali não chega nem a 4, né? Eu gosto desse número 7. É um número bom. Melhor do que aquela história de 9,9. Por enganação. Mas voltando aqui à história da Isolda. Gente, a Isolda, que é tão defendida por alguns dos lados aí dos Ferreira Gomes e outros não. Eu acho que ela é uma pessoa boa, inteligente. Agora, essa mulher como governadora, ela vai ficar totalmente refém da mão dessas pessoas inescrupulosas que comandam o governo do Estado. Eu não vejo pulso dessa mulher. Mas olha, por falar em pulso, cara, me surpreende aí. Foi o que ela fez. Me surpreende aí. Porque o Ciro, que é o grão-mestre, né? Da família, da oligarquia, disse assim. Olha, nós vamos fazer uma pesquisa, né? Porque ele sabe que na pesquisa está o Roberto Láudio, que é o candidato dele, né? Vai ter uma pesquisa e o candidato do PDT vai ser excluído de acordo com a pesquisa. A Isolda foi para as redes sociais e disse que, olha, esse negócio de pesquisa é temporário. É só um retrato e não sei o quê. Levantou a voz, cara. Levantou a voz. Eu acho que é tudo combinado. Não. É não. Eu acho que não é não. Cada um tem os achos, né? Eu acho que não. Eu acho assim que ela sabe que se não levantar a voz, ela vai ser mesmo colocada de lado. Então, tem alguém insuflando. Ontem ela esteve aqui em Sobral e foi insuflada. Eu vi um vídeo do prefeito que eu achei que, na verdade, aquele vídeo é como se fosse... Eu digo, rapaz, enfim, o cara sai do pedestal e reconhece as suas falhas. Porque eu achei que ele estava falando de si mesmo, mas não estava falando do Bolsonaro. É um governo que não gosta de mulher, é um governo que não tem empatia. Qual é a empatia que o Ivo Gomes está tendo com o povo sobralense? Que está morrendo de fome, sofrendo com os cachorrinhos, né? Quer matar os cachorros de fome. Agora quer matar os sobralenses de doença. Não quer ser atendido na Santa Casa. E vem falar de empatia. Esse povo adora usar os números das pesquisas para surfar esse momento. Não, cara, olha só. Aí tem essa história. O que eu digo de jogo, dizem assim. O PT amarelou. E até o encontro amanhã, foi chamado esse encontro para amanhã. E esse encontro ia dizer e tal, que ia romper, que o candidato é a Isolda. Aí a Isolda resolveu falar. Logo depois vem o Acrisio. Tinha um artigo ontem no Acrisio. Tudo é o concorso. Hoje é esse aqui, ó. É um concerto, né? A Isolda fala pelas redes sociais. Aí vem o outro, tá levantando o dedo ali, cara? Oito horas. Oito horas, rapaz. Hoje tá bom demais. Pelo amor de Deus. O cara não tá deixando de fazer o programa, não. Tudo bem. Acaba tá aqui. A gente volta logo depois do intervalo. A rádio feita pra você. Para isso é FF. Oi, Vitor. Tudo bem? Quanto tempo não lhe vejo. Oi, Tamires. Tudo bem sim. E com você? Amigo, comigo tá tudo na mesma. Mesmo emprego, mesmo salário. Amiga, pois eu finalmente estou realizando o meu sonho. Estou cursando Engenharia Civil na faculdade 5 de julho. Pois, amiga, eu tenho tanta vontade de cursar uma faculdade. Queria fazer fisioterapia. Como funciona? Pois a hora chegou. Aqui na F5 nós temos os cursos de Administração, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Fisioterapia, Psicologia e Serviço Social. Cursos com nota máxima no MEC. Com preço que cabe no seu bolso e com o diploma que destaca você no mercado de trabalho. Pois, amigo, vou agora fazer minha inscrição. Não perca mais tempo. Venha você também para a F5. Processo Seletivo 2022.2. Inscrições abertas. Transforme-se. Venha para a F5. Ligue oito oito nove nove três cinco um trinta e nove setenta ou acesse faculdadefcinco ponto com ponto BR. Na farmácia do Rodolfo você encontra seu medicamento sem andar muito e com o menor preço da cidade. Atenção funcionários da Grindene. Compre na farmácia do Rodolfo com descontos especiais e convênios. Atendimento amigo com o farmacêutico Rodolfo Basílio Filho pronto a prestar você todas as informações necessárias ao seu receituário. Telefones três meia onze zero quatro quatro nove e três meia onze zero zero meia um. Também atendemos pelo WhatsApp nove noventa e três vinte quinze noventa e três e trinta e seis onze zero quatro quatro nove. Farmácia o Rodolfo a farmácia do povão. Atendimento vinte e quatro horas. Agora com uma novidade. Cadastre-se na farmácia o Rodolfo e ganhe desconto em até sessenta por cento em alguns laboratórios. Não perca essa oportunidade. Rodolfo Basílio, você é o cara. Cuide bem do seu sorriso. Clínica doutora Michele Ponte Madeira, cirurgiã dentista e odonto pediatra. E atenção mamãe, para que sua criança tenha formação dentária perfeita em fase de crescimento, leve a doutora Michele Ponte Madeira. Endodontia, clareamento caseiro e a laser, prótese, tratamento de canal adulto e infantil. Agora com aplicação de lentes de contato dental. Atende convênios particulares. Doutora Michele Ponte Madeira, cirurgiã dentista e odonto pediatra. Avenida Dom José, nove cinco oito, por trás do Teatro São João, Centro Sobral. Ligue e agende sua consulta. Três meia onze cinquenta cinquenta. Ou nove nove meia treze sete oito quatro zero. Mais de vinte anos de experiência, profissionalismo, credibilidade e responsabilidade no trabalho. Para isso! Quer deixar sua cozinha ainda mais bonita? Ter facilidade na hora de preparar suas receitas? Praticidade no dia a dia? Conheça a linha de produtos Espíndola. Uma empresa genuinamente se areste com produtos de altíssima qualidade. Panelas, cassarolas, linhas antiaderente e kits para sua cozinha. Você pode encontrar nossos produtos nas melhores redes e lojas e supermercados do país. Espíndola Metais, BR duzentos e vinte e dois, Sobral, Ceará. Acompanhe a Espíndola em nossas redes sociais e conheça os nossos produtos. Arroba Espíndola Metais. Adocica, meu amor, adocica, adocica, açúcar rei na sua vida. Oi, adoça, mas com menos açúcar, açúcar rei, gostei, adorei, eu sei. Açúcar rei é feito de cristal triturado. Adoça, mas com menos açúcar, tá comprovado. Açúcar rei é feito de cristal triturado. Adoça, mas com menos açúcar, tá comprovado. Paraíso FM. Alugue os equipamentos para sua obra ou reforma na Casa do Construtor. São mais de duzentas lojas pelo Brasil. Andames, betoneiras, compactadoras de solo, geradores e até equipamentos para manutenção de jardins e prédios. E só a Casa do Construtor oferece alocação garantida. Assim, a sua obra não para nem atrasa. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos para sua obra não parar. Rua Doutor e Mateia Monte Silva, por trás do Centro de Convenções Sobral. Fone três meia nove cinco cinquenta e sete quarenta e sete. O Ford Cabi vem com a premiação do Em Seus Sonhos. Tem seis mil no primeiro prêmio, dez mil no segundo, CG Start no terceiro, duas motos, CG Start no quarto. E no quinto prêmio tem um apartamento mais o novo Creta. É um apartamento mais o novo Creta juntos no quinto prêmio. E vinte giros a sorte de mil reais cada. A sua real mudança de vida tá no Ford Cabi. São trezentos e vinte e cinco mil reais em prêmios. O Ford Cabi é só dez reais e é dupla chance. Ajude a Pai Brasil e concorra. Ford Cabi, realizando sonhos. Ford Cabi. A rádio feita pra você. Paraíso FF CYC 413 101,1 MHz Paraíso FF A rádio feita pra você. Informação. Opinião. Os principais temas do dia em destaque. Conexão. Conexão. Paraíso. Luciano Clever. Você está comigo, você está no Paraíso. Sistema Paraíso. Deixa eu dar um bom dia pra Iracélia Moura. Olá, bom dia. Um abraço. Keila de Castro Lourenço. Cláudio Souza. Bom dia, colonos de São Luís do Curu. Cláudio Souza diz, Luciano, ontem aconteceu um fato bizarro aqui em São Luís do Curu. A Câmara ofereceu ao ex-governador Camilo o título de cidadão curuense. Alô, bom dia. Seu nome e seu bairro? Oi. Alô, bom dia. Bom dia. Já estou no A? Diga aí, Olivan, como vai? Opa, Luciano, como vai? Tudo bem? Você está no A, está no B, está em todos os canais. Ô, rapaz, que satisfação, que prazer. Paulo Profito está por aí hoje? Tá, rapaz, tá. Ô, Ricardo, bota aquela música aí pra ele, cara. Aleluia, irmãos! Caiu da cama hoje, hein, Paulo? Então, não viajou. Aleluia, irmãos! Estou por aqui. Mas é isso aí. Mas, Luciano, hoje a minha participação, rapaz, ontem eu vi uma senhora participando aí do programa, com a senhora aí do bairro Dom José, Dona Jandira, rapaz. Dona Jandira. Isso. Foi uma grande amiga da minha mãe. Minha mãe falava muito bem dela. Eu citei a Dona Jandira no artigo que eu escrevi, que saiu no blog do Aleomar e está no sistema. Eu citei a Dona Jandira, está lá no meu artigo. Então enviou pra mim esse artigo? Enviou ontem pra lista de transmissão, se você estiver na lista. Ah, vou dar uma olhada aqui, porque eu comentei com a minha irmã, Adriana, ela é louca por essa senhora, rapaz. Ela ficou muito feliz de saber que ela está bem. Dona Jandira, um abraço, tá bom? Eu citei, o artigo é Isolda não deixa baixar a luz. Ô, Luciano, quanto é que é o ICMS aí do Ceará, hein? Rapaz, tem vários locais, depende do item, né? Na gasolina é quase 30%. Diz que na energia também é parecido com isso. Ah, tá, mas vai logo, é muito, hein? É alto demais, rapaz. Distorsão. Hoje tá bom, Luciano, é isso. Um abraço, querido. Beijo um bom abraço pra você e pra todos ouvirem, tá bom? Vamos agora, valeu, um abração, bom fim de semana. Vamos às manchetes dos principais jornais, logo depois já entro com a enquete, ok? Conecte-se com os assuntos mais comentados do dia. Conexão Paraíso. Jornal Povo. Senado aprova PEC que turbina benefícios há três meses da eleição. Olha o teu das manchetes. Diário do Nordeste. Covid. Casos aumentam mais de oito vezes em junho. Folha de São Paulo. Senado aprova PEC que libera 41 bilhões de reais às vésperas da eleição. O Estado de São Paulo. Senado aprova PEC que eleva benefícios e impõe estado de emergência. O Globo. Senado aprova PEC que libera gasto bilionário antes das eleições. Vamos colocar logo os recortes também, que eu vou já comentar sobre isso. E tem algumas coisas dos recortes. Isso aí não, agora não, tá? Mas é do Editorial do Globo. Editorial do Globo. Depois eu vejo essas outras coisas. Na verdade o recorte que eu queria é do Editorial das Medidas, ok? Vamos lá, vamos lá. Pode deixar isso daí. O que é que foi aprovado ontem? Ontem o governo, numa votação estrondosa, Pofi, não sei se você viu o placar. 72 votos contra um. Só teve um cabra que teve o coragem de votar contra. Sabe quem? Zé Serra. Zé Serra. Foram dois turnos. Em dois turnos ontem o governo botou quem te atropelou. Por quê? Pra ajudar o povo. Então dois turnos num dia só. Num segundo turno diminuiu, foi 67. Mas contra um. Continua contra um. Cid Gomes não votou a favor dos pobres. O que é que ontem foi aprovado e agora vai pra Câmara? Na próxima semana deve ser aprovado, já deve entrar em vigor. Agora em julho. O que é que vai ter? Ampliar o piso. Anotem o que é que passou ontem. Daqui a pouco eu faço a enquete em cima disso daí. Porque a imprensa toda... Gente, quando é uma coisa a favor do povo, se une tudo quanto é gente ruim da elite, podre, contra... Inventam mil argumentos pra dizer não pode, não pode, não pode... O que é que vai acontecer? Vai ampliar o piso do Auxílio Brasil. Você que recebe o Auxílio Brasil, recebe 400... 400ão todo mês. Agora vai ser 600ão. Aumento de 50%. Você não ouviu mal. Vai passar de 400 pra 600. Não é só isso. Tem uma fila... Se você está na fila... Está cadastrado... Para receber... Ainda não recebe... Prepare-se... Dê um glória a Deus aí, um aleluia. Porque... A ideia com essa PEC é zerar a fila. Cerca de 2 milhões de famílias... Estão à espera. Vão receber. Vai zerar a fila... Em torno de... 19 milhões... Quase 20 milhões de famílias. Você que recebe Auxílio Gás... Você recebe, Gomes? Se você... Hoje você recebe Auxílio Gás... É a metade. É 50 e poucos reais que você recebe. De dois em dois meses. Para ajudar a pagar. Agora vai ser integral. Você vai receber o equivalente a um botijão de 13 quilos... A cada dois meses. Do governo federal. Então o Auxílio Gás vai para 120. Vai criar um auxílio... Atenção, caminhoneiros. Um auxílio de mil reais. É o Pix Caminhoneiro. Ou Bolsa Caminhoneiro. Cada caminhoneiro vai receber mil reais... Para ajudar. Para não aumentar o frete aí. Tendo em vista o aumento dos combustíveis... Do óleo diesel. Essa PEC autorizou o repasse de 2 bilhões e meio... Para bancar a gratuidade de idosos... No transporte público urbano. Para que idosos não paguem passagem... No transporte coletivo. Nos centros urbanos. Vai autorizar... Apesar já autoriza a PEC... 3 bilhões... E 800 milhões... Em subsídios para o etanol... Para o álcool... Para a gasolina. Vai criar um auxílio para taxistas... Até o limite de 2 bilhões de reais. O auxílio é de 200 reais para taxistas. E autoriza um repasse de 500 milhões... Para o programa Alimenta Brasil. É um programa que financia a aquisição de alimentos... De agricultores familiares... Para doação a famílias carentes. Famílias que estão com insegurança alimentar. Aí é mais do mesmo, tá? Estava até melhor. Estava até melhor de visualizar. Aí também a explicação. Então, com isso, eu já quero abrir a enquete do dia... Às 8 horas e 15 minutos. Isso. A sua opinião é muito importante. Enquete do dia. Você acha que a PEC das bondades... É para ajudar o povo? Ou é só para as eleições? Dê a sua opinião pelos telefones da Paraíso FM. Trinta e seis, quatorze, noventa, quarenta e cinco. Tem também o três, meia, quatorze, nove, dois, dois, nove. E ainda o Zap da Paraíso. WhatsApp da Paraíso FM. Oito, oito. Nove, nove, oito, três, quatro, três, quatro, nove. Tem também o Zap do programa, oitenta e cinco, nove, meia, dezesseis, quatorze, setenta. Eu trago essa enquete, minha gente. Porque se você olhar as manchetes dos jornais, é assim, às vésperas das eleições. Tem matérias, o editorial do Globo, que o Luzio Maida não conseguiu encontrar, né? Falando mal dessa PEC. Dizendo que é ruim para o Brasil. Ah, porque vai ferir. É uma coisa antidemocrática. Antidemocrática, meus senhores, é a fome. Olha só o que é que diz o Globo. O elitismo do Globo. PEC aprovada no Senado afronta a democracia. Vagabundos. Diz lá. Proposta que segue para a Câmara, fere equilíbrio eleitoral. Tem impacto fiscal deletério e cria precedente perigoso. Precedente? Antidemocrático? Aprovado com a imensa maioria do Congresso. O que é que esses caras entendem por antidemocrático? Tudo é encher a boca de antidemocrático. O povo se manifesta na rua e vem a imbecilidade de um discurso de um ministro do STF dizer que é ato antidemocrático. Desde quando a manifestação popular é ato antidemocrático? A palavra, a raiz da palavra democracia é povo. É o poder do povo. O dono do poder é o povo. E não o STF. Nós, o povo. We, the people. Começa assim. A constituição mais democrática do Ocidente, a dos Estados Unidos. We, the people. Nós, o povo. Aí o Congresso, que é a representação do povo. Um, o povo, na manifestação, é chamado de antidemocrático. E aqui o povo, em sua representação, também está sendo chamado de antidemocrático pelo jornal O Globo. O povo. Setenta e dois votos contra um. E o cara vem chamar de antidemocrático? Se fosse um decreto? Se fosse um MP? Uma PEC mudando a Constituição para ajudar o povo. É óbvio que temos que ter cuidado. No momento eleitoral, até para equilibrar as forças democráticas, não se deve fazer esses benefícios. Mas nós vivemos numa emergência, numa crise, numa pós-pandemia e numa guerra que tem afetado o mundo inteiro. Os governos estão tomando atitudes do mundo inteiro para tentar debelar, para tentar mitigar a fome do povo. O que é que eu devo dizer para o povo? Não, em prol da democracia, eu quero que você passe aí mais três meses, quatro meses, passando fome. Sofrendo o pão que o diabo amassou. Oxe, me perdoe. Mas eu quero a opinião de vocês, me ajudem nisso daí. Já temos alguém? Alô, bom dia, seu nome e seu bairro? Bom dia, Luciano, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, de novo, mano. É o Davi. Luciano, só você vê, ó. Só você vê, como nós temos hoje a diferença de um presidente hoje, ó. Só você vê, o Senado sempre foi contra as ações do nosso presidente. O nosso presidente, como ele reconhece as necessidades do povo, do povo mais humilde, do povo mais carente, ele mandou essa peste para o Senado. Atualmente, o Senado demonstrou que realmente eles foram eleitos para representar verdadeiramente o povo. Isso aí é que deve ser o papel de um político democraticamente representante do povo. Ele quer fazer ações que beneficiam o povo. Não é ações para ele servir. É ações para ele servir ao povo. Olha, o presidente Joe Biden, nos Estados Unidos, já está copiando as ações do nosso presidente, porque a popularidade dele está tão baixíssima e está copiando as ações do nosso presidente aqui. É isso que deve agir um líder, um líder, um verdadeiro líder. Mas não é essa empresa esquerda ou pata, esses partidos de esquerda, esses esquerda ou pata. Porque, meu amigo, quando o presidente faz uma ação dessa, que imediatamente eles são contra. É isso, meu amigo, é isso que o povo brasileiro tem que analisar. Nós temos um presidente que não é diferenciado, meu amigo, ele é diferente dos outros, dos que antecederam ele. É o presidente que faz no país, não faz lá fora. Não pega o nosso dinheiro, o povo mesmo, investe lá fora, investe lá no Brasil, investe lá no seu povo. É no povo carente, o povo país brasileiro. Depois dessa pandemia aí, nós estamos sofrendo as consequências. E essas consequências não foi criadas no Brasil, foi criadas no mundo e tem. E hoje nós estamos com o presidente, tem que ter ações, ações positivas, ações para o social, para melhorar a vida de cada um. Muito obrigado. Obrigado, meu querido. Esnaldo Silva Lima, bom dia, Luciano Cleve e Paulo Porfiro. Programa número um das minhas manhãs, ligado aqui do bairro Aerolândia, em Fortaleza. É o mundo todo, bebê. Bom fim de semana para todos. Nós temos também aqui, entre Cariré e Groaíras, é o Oliveira, mandando um bom dia para nós. Marcos Freitas, ouvindo aqui seu maravilhoso programa, show. Tudo que você falou, todas as vacinas, eu concordo. Eu sei que você sabe demais coisas das vacinas, só que infelizmente não pode falar para não ter problema. Só que eu lhe entendo, é isso mesmo. Desejo a todos, aqui é o Diogo Gomes. Vou falar outra vez, eu sou a socorrinha que mora na Diogo Gomes, no bairro do Centro. Desejo a todos uma ótima sexta-feira. Alô, bom dia, seu nome e seu bairro? Alô, bom dia. Bom dia. Clever, aqui é o Wesley. Clever. Wellington. Alô? Não, isso não é meu nome. Valeu Wellington, um abraço. Vamos lá. Eu achei um cartão de crédito, eu queria botar aí, paga o nome da pessoa aí. Pois não. É Antônio o quê? Eu falo, né? Antônio Carlos. Antônio Carlos Souza. Antônio Carlos Souza. Antônio Carlos Souza, você perdeu o seu cartão de crédito. O Wellington encontrou, viu? Eu estou com ele aqui no bolso aqui, já está com dois dias já. Aí eu não mexi, faço nada, eu estou botando hoje na rádio. Ok. O Wellington do Campo dos Velhos encontrou o cartão de crédito do Antônio Carlos Souza. Pronto. Aí eu estou com ele, o rapaz que está ouvindo a rádio aí, o sapo miga aqui, viu? Ok. Deixa o teu telefone para a pessoa ligar. Como é que a pessoa te encontra, Wellington? Se ele quiser encontrar o telefone dele, machucinho. Ei, pô filho, eu vou botar aí, eu vou ligar para o seu telefone aí, leva no meu aí, viu? Tudo bem. Vamos lá, Joaquim Magno com o CPF, eles sabem se a gente tomou ou não as doses da vacina. Pois é, o Joaquim Magno, que não sistema. Ainda bota para o cidadão, se o cidadão não tiver levado um celular ou um cartão, e o cidadão põe no cartão e ele fica, não, mas cadê a terceira? Ah, poxa vida. Antônio Ferreira, bom dia de Itaquera, São Paulo. Eu amo tudo, bebê. Melinda, ela em Aragão, se eu não me engano, de Tianguá, né? É, minha linda esposa. Ana Célia, bom dia. Se fosse a polícia investigar, para quê que nem nada esses ladrões engravatados sem punir? Joaquim Magno, as ambulâncias do SAMU sem gasolina para socorrer, é brincadeira. É, e o dinheiro sem, e o Pedro Raul, né? Reginaldo, aqui em Fortaleza, eu estou botando gasolina a 6,99. 6,99. Isolda não é dona de cabaré? É não, cara. Cabaré é a baixinha. Isso é que Magno. Benedito Célio Gonçalves, bom dia a todos, bancada da Paraíso. Luciano, a governadora Isolda entrou na justiça para não acatar o imposto do ICMS. É uma governadora antipovo, ela não gosta do povo. Lamento dizer isso. Eu gosto dela, mas ela não gosta do povo. Eu acho que foi os FGs que mandaram ela fazer isso. Pois é. Francisco Mendes, bom dia. Auriclésio, bom dia, Luciano Clever. Francisco Mendes, eu não acredito em pesquisa. Ah, não? Vou te falar de uma. Põe aí a pesquisa que eu mandei para você, ô Luzimar. Pesquisa saída ontem, fresquinha, da futura inteligência feita para o Banco Modal. Adivinha? Empate técnico. Você viu isso em algum grande jornal? Você não viu no Globo? Você não viu na Folha de São Paulo? Você não viu no Estadão? Mas põe no Google. Põe no Google. Tá lá, essa aqui é a matéria da Record, se eu não me engano. Ontem, publicada ontem. No R7. É Record, né? Pessoal da Record. A disputa para a presidência da República. Jair Bolsonaro. Primeiro Lula, né? Tá na frente. 38,9. Jair Lula, 38,9. Jair Bolsonaro, 37,6. 37. Gente, como é que pode? Vê o Datafolha e dá quase 20% de diferença. E aqui, empate técnico. É o mais recente, né? Ciro Gomes, 7,3. E por aí vai. E por aí vai. Notícia, pesquisa da futura inteligência. Põe no Google se você quiser encontrar, porque aqui a gente não traz fake news. Ok? Alô, bom dia. Seu nome e seu bairro? Bom dia, Luciano. Eu sou a Alieza. Diga aí, Alieza. Tudo bem? Tudo. Bom dia, Paulo. Bom dia, meu querido. Deus te abençoe. Você também. Bom dia, Ricardo. E bom dia, Luzimar. Bom dia. Luciano, essa turminha aí de hipótica, eles falam que são democráticos, Eles dizem que essas PECs que vem passando para ajudar o povo é antidemocrático. É só falácia deles. É só falácia. Eles estão dizendo isso agora. Porque o atual presidente é o Bolsonaro. Se fosse o Lula, ele não dizia isso aí, não. Se fosse a Dilma, eles também não diziam, não. Por isso, essa PEC que vem passando é para ajudar o povo. O presidente Bolsonaro deixa bem claro. Ele faz o bem. Ele está preocupado com o povo brasileiro, principalmente os mais vulneráveis. E o presidente Bolsonaro entrou para a história como o presidente mais perseguido da República do Brasil. Mas vem superando as perseguições. Porque Deus está na frente. E sempre vai estar. Até hoje, todos os funcionários públicos, seja municipal, estadual, federal, ele não deixou na mão nenhum. Nenhum. Você está sabendo o que foi que a Isolda disse? Qual das coisas? Ela disse que, em relação ao ICMS, que não tem previsão para reduzir. Ah, tá. Eu já fiz até um artigo sobre isso. Como é? Já fiz até um artigo sobre isso. Pois é. Olha só quem é a Isolda. Quem é a Isolda? Né? Quem é a Isolda? O que já veio a Isolda? Para poder dizer um negócio desse. Ela deixa bem claro que ela é antipovo. Ela não está preocupada com o povo cearense, não. E sim, satisfazer os caprichos dos FG. Simplesmente isso. A população cearense aí sofrendo com desemprego, fome, miséria, gasolina caro. E ela pega e dá um papo desse na cara da população. Muito obrigado, Luciano. Um abraço. Bom dia, meu querido. Bom dia para o Sérgio Lima. Regiva Mendes. Luciano Clever. Bom dia, Paulo Porfírio. Bom dia a todos da Rádio Paraíso. Isso aí é culpa do papai Bolsonaro. Esse é o nosso presidente, viu? Esse aí gosta de ajudar o pobre. Esse daí, 2022, é o nosso presidente Jair. Aure Clássio Macedo Rocha. Cadê, meu Deus? Passou integral na rede TV, jornal, a pesquisa, né? Elias Carneiro. Bom dia, Luciano. Paulo, equipe, ouvintes. Será que o povo não percebe? E o presidente faz questão de dizer que o dinheiro é nosso. Que esse dinheiro que vai em benefício do povo é o mesmo que era desviado para o bolso. Nem todos de políticos. Essa é a minha opinião. Oito horas e vinte e nove minutos. Bom dia para o palhaço Cocota, mandando aqui um bom dia para nós. Paulo Caramba, amigo, bom dia. Saudações, alvinegras. Vozão, hein? Bom demais. Oito horas e vinte e nove. Voltamos depois do intervalo. A rádio feita para você. Paraíso FF. Andar na moda com economia Só na Santo Antônio Calçados Sempre o melhor para você Pra fazer sucesso todo dia Onde quer que eu pise e onde quer que eu vá Moda, elegância, conforto e qualidade Santo Antônio Calçados As melhores marcas em um só lugar Siga nosso Instagram Santo Antônio Calçados Sempre o melhor para você Rua General Tibuço 130 Em frente à Praça de Cuba Centro Sobral Clínica Ali Atendendo os serviços de ultrassonografia Prevenção, exames de sangue Eletrocardiograma Procedimentos estéticos e cirúrgicos dermatológicos Fonoaudiólogos Esteticista Clínico Geral Oftomologia Clínica Ali Clínica Ali Rua Juarez Távora Número quarenta e um Centro Umirim, Ceará Em frente à Areninha da Praça da Matriz Atendimento de segunda a sábado Telefone oito oito nove nove sete nove cinco três sete três meia Siga-nos no Instagram Arroba Clínica Ali Paraíso FM Pintar, pintar, vamos pintar o mundo Passe já na Lafayette Tintas A sua loja especializada em tintas de Sobral Na Lafayette você encontra mais de duas mil cores para colorir seu lar As melhores marcas e os melhores preços Lafayette Tintas Rua Joaquim Ribeiro trezentos e cinquenta e três centro Sobral Telefone oito oito trinta e um doze zero um cinquenta Lafayette Tintas Sua vida você pinta Quer deixar sua cozinha ainda mais bonita? Ter facilidade na hora de preparar suas receitas? Praticidade no dia a dia? Conheça a linha de produtos Espíndola Uma empresa genuinamente cearense com produtos de altíssima qualidade Panelas, caçarolas, linhas antiaderente e kits para sua cozinha Você pode encontrar nossos produtos nas melhores redes de lojas e supermercados do país Espíndola Metais BR duzentos e vinte e dois Sobral Ceará Acompanhe a Espíndola em nossas redes sociais e conheça os nossos produtos Arroba Espíndola Metais Parísio FM Sobral acaba de ganhar uma nova loja Pague Menos na Avenida Senador Fernandes Távora mil quatrocentos e vinte e nove Sim, a Saboia Vem aproveitar nossa festa de inauguração com muitos descontos e benefícios exclusivos Não fique de fora Estamos te esperando no mais novo endereço da saúde e economia Na Avenida Senador Fernandes Távora mil quatrocentos e vinte e nove Sim, a Saboia Se preferir, acesse pagmenos.com.br para receber onde você estiver ou retirar da loja Farmácias Pague Menos Viva plenamente Saúde, amor, bem-estar, família Isso que importa na vida Isso nos traz felicidade Mostra o seu plano de saúde, São Camilo Plano de saúde, São Camilo Em Sobral, no 3611-8788 Vem para o plano de saúde, São Camilo Para isso, FM Sua carreira médica está prestes a começar Processo seletivo dois mil e vinte e dois ponto dois Medicina Uninta em Sobral Inscrições abertas Garanta seu futuro com a excelência do curso de medicina Reconhecido em dois mil e dezoito com a maior nota do Brasil Acesso a financiamentos estudantis Inscreva-se cem por cento online Utilizando sua melhor nota do Enem A partir de dois mil e dez Uninta.edu.br barra vestibulario Droga, sol, saúde pra você Os descontos, os remédios são tão bons Você gostar do preço e vem logo pra cá Na tragação você vai ficar Você adora o preço e vai compartilhar Na drogação você vai voltar A drogação está localizada na rua Anaí de Andrade Número quinhentos e quarenta e sete No centro de Sobral, ao lado dos Correios Atendemos também pelo WhatsApp Oito oito trinta e quatro Vinte e oito 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 Sou feliz Na drogação Informação Opinião Os principais temas do dia em destaque Conexão Conexão Luciano Luciano Clever Ah é, só alegria Acabo de saber que nós estamos em primeiríssimo lugar na audiência Fruto de muito trabalho De muita dedicação De uma equipe boa De profissionalismo E principalmente de você Que nos prestigia com sua audiência Deixa eu mandar logo um bom dia churrasco Os caras só querem saber de comer Rapaz, não estou podendo comer Não, meu amiguinho Que história é essa? Hoje eu estou em dieta Ó, bom dia Mas eles não, né? Wagner Viana Olha só isso daqui Bom dia, Luciano Só reiterando que o ICMS das rações Para animais de estimação É sessenta e seis por cento Ou seja, uma verdadeira extorsão Que o governo do Ceará pratica Sem a contrapartida necessária Dá pra entender? O Camilo Perdão O Camilo foi Maga Isoura também Aumenta o ICMS da ração 66% Aí aqui o outro diz Não é proibido alimentar os animais Tem que dar ração Que é pra pagar o ICMS Meu irmão Meu irmão É demais Bom dia aqui pro Lucinete Oliveira E eu tinha aqui uma outra pessoa pra falar E acabei esquecendo, né? Alô, bom dia Seu nome e seu bairro? É o nome é Jornal Oi, Jorge Inácio Bom dia, como vai? Bem-vindo Tudo legal Tudo bem Graças a Deus Graças a Deus Tudo bem também, né? Graças a Deus Luciano, eu tava ouvindo uma enquete de vocês aí Sim Isso aí tá me chamando a atenção Porque todo dia tem uma novidade boa da gente falar Olha, essa questão aí de falar que isso é antidemocrático É porque é o seguinte A maioria dessas pessoas que estão num lugar muito bom, ganhando muito dinheiro Deseja que a classe pobre fique cada dia que passa cada vez mais pobre, certo? Tá faltando hoje pão na mesa de muitos operários, muitas pessoas sofreram Muitas pessoas passando fome e com necessidade Só que as pessoas, quando aparece alguma coisa a favor, aparece a favor das pessoas Todo mundo fica criticando Então, era bom que aparecesse mais coisa ainda a favor do trabalhador, entendeu? Quando vê notícia boa, eles tentam botar um gosto ruim, né? É o jornalismo barata Hã? É o jornalismo barata Quando tem notícia boa, eles dão um jeito de botar um gosto ruim É, porque é o jornalismo barato apenas criticando o grande gestor Fazendo política contra ele Sabendo que a gente tem que trabalhar certo E o trabalho certo é o seguinte A nossa nação, pra crescer, tem que ser todo mundo de mãos dadas Todo mundo caminhando Perfeito, perfeito E não um criticando o outro, tentando derrubar Perfeito, é isso mesmo Ó, Luciano Um abração pra você Um abração pra todo mundo Um abraço pra minha família, pra você A minha esposa tá mandando A minha filha também Todo mundo tá mandando um abraço pra você Vejo carinhoso Apareça de vez em quando aí Correndo demais Ei, Luciano Oi Bom dia, meu amigo Bom dia Eu sou a dona de casa E eu tô doida pra ganhar o auxílio também Pois é Deus quer e você ganha aí Se Deus quiser Tá bom, minha querida Meu filho, tudo de bom Obrigado Que Deus abençoe este gestor da Santa Casa Eu Que tudo corra bem pra ele Porque ele é uma pessoa maravilhosa É verdade É uma pessoa que cuida bem da entidade, né? O povo é que não reconhece Muito obrigado De nada Beijo carinhoso Até mais Gente, rapidamente os recortes de jornais Pra falar do emprego Que o jornalismo barato Tenta esconder Quando a notícia é boa Mas ontem Não teve como esconder essa Coloca aí, por gentileza Rapidamente os recortes Eu vou falando rapidamente Quando for do emprego A gente para aqui Desemprego cai Aqui é o Estadão Desemprego cai para 9,8% O menor nível Para maio Desde 2015 Desde 2015 Nós não tínhamos uma taxa tão boa O desemprego fica abaixo de 10% Pela primeira vez Desde 2015 A Folha de São Paulo Não tem mais como dizer que é ruim, né, cara? Porque foi seguido esse negócio Próximo Isolda diz que pesquisa Tá aí, olha Isolda diz que pesquisa Fornece apenas retato do momento E defende ouvir aliados Não, Ciro Não é só pesquisa, não Vai ouvir seus aliados Isolda Baixa o ICMS Cuida do teu povo, né? Pra frente Máquina como nunca se viu Isso é o Érico Firme Que ele tem Tá contra o Bolsonaro E tá perdendo um pouco a razão O Érico Firme Só pra entender Tá contra As coisas que sejam para o povo Tá usando a máquina O povo está passando fome Isso não é brincadeira, Érico Eu sei que você não sabe o que é fome Pouquinho de empatia Próximo Olha só O ranking Aqui a matéria diz assim Que o Brasil É porque eu não sei se eu recortei também a matéria Isso aí já é o detalhe da matéria, não é? Dizendo que o Brasil caiu Não, não Não, não é isso não Não é isso não A matéria diz que o Brasil A Folha de São Paulo diz isso, né? Que olha Sobe Bolsonaro Vai entender que foi presidente, né? O Brasil cai no ranking de liberdade de expressão A matéria enorme Não cita uma única vez O judiciário Nunca jornalistas foram presos Como agora Por crime de opinião Só existe nas ditaduras Nunca as redes sociais foram canceladas Sobe Bolsonaro Tá aí a matéria completa Sobe Bolsonaro O Brasil desaba em ranking de liberdade de expressão Agora vai pro detalhe Bolsonaro Olha o que tem a ver com o Bolsonaro Não, detalhe lá Detalhe Isso aí nada a ver com a matéria Isso aí é outra coisa Monetário foi o primeiro que você colocou Tem até o bichinho vermelho Que eu coloquei Chamei a atenção Pra isso daí O que é que é levado em consideração do ranking? A Folha quer dizer que a culpa é do Bolsonaro Porque Tá aí, ó O ranking leva em conta fatores como liberdade de imprensa É imensa no Brasil Ou não Controle Das redes sociais Quem controla? O judiciário O executivo faz algum controle de rede social Faz alguma coisa contra a liberdade de imprensa? Zero Liberdade artística e acadêmica A vontade Participação social A vontade no Brasil E violência política Entre outros Esse é que é levado no ranking Aí Os principais Aí pra trazer pro Bolsonaro A Folha de São Paulo Diz Um dos critérios nos quais o declínio do Brasil foi mais marcante Foi o de ataques a jornalistas e veículos de imprensa Foram 430 em 2021 O maior número desde os anos 1990 O aumento dos ataques chegou a 50% no ano na eleição de Bolsonaro Quer dizer, foi antes de Bolsonaro? É muita vagabundagem Pra frente Pra frente Desemprego cai para 9,8% Mas Olha, mas Mas informalidade cresce Também cresceu A informalidade Também cresceu Não foi consequência da outra coisa, não Também cresceu O povo se virando, né? Pra frente Gastos bilionários Aí tá aí Esse foi o melhor resumo que eu vi Da PEC Mas já falamos sobre isso Precedente perigoso É como o Globo trata Senado aprova PEC Com distribuição de benefícios Há três meses da eleição E da margem a vale tudo Ai, ai Chora, né? Pra frente Desemprego cai Ocupação e trabalho informal São recordes 8,43% Aqui a gente gosta de falar bem das coisas Aí a pesquisa Vamos lá, Porfiro O que é que nós temos aí de sobrar O Chico Nildo na área Bom dia Rapaz, tu deixou bem pouquinho Tempo pra nós hoje Tá com raiva de nós Ontem Recebemos aqui Uma ligação de um ouvinte Dizendo que a filha tinha desaparecido E a gente adora essas coisas Pra gente ir atrás e ajudar E não é que a gente foi atrás dessa moça Rapaz, e o vídeo já tá pronto aí Vamos lá logo direto no vídeo Luz, uma rocha O tempo tá curto Olá Eu sou o Paulo Porfírio Estou de volta aqui na delegacia de polícia civil Onde foi registrado mais um desaparecimento de uma jovem Dessa vez Essa jovem é moradora do bairro Terrenos Novos E eu estou aqui com a mãe dela Chega aqui um instantinho Há quanto tempo a sua filha está desaparecida? Tá com três dias hoje A senhora fez o boletim de ocorrência só agora? Foi A senhora poderia dizer o nome dela? O nome completo dela? Laísa Costa do Nascimento Laísa Costa do Nascimento Essa foto que tá aparecendo agora Laísa Costa do Nascimento Ela desapareceu faz três dias E a mãe dela tá aqui, aflita Pedindo se você viu Essa jovem Por gentileza Entre em contato com a família O telefone é esse que está aí no vídeo também E vamos ajudar Com informações pra resolver mais esse caso De desaparecimento aqui na cidade de Sobral E a família está empolvorosa Porque tem recebido ligações De um suposto funcionário do IML de Canidé Que estaria passando informações De que o corpo estaria na geladeira Do IML de Canidé O IML de Sobral entrou em contato com o IML de Canidé E não tem nenhum corpo lá na geladeira Com essa identificação Inclusive não tem nenhum corpo no momento E eu estou aqui com o IML de Canidé Você é sobrinha da vítima? Sou Suposta vítima, né? Sou prima A Laísa está desaparecida há quanto tempo? No caso ela desapareceu terça-feira Ela não desapareceu Ela saiu com a bolsa Dizendo que ia pra casa de um menino Não falou quem era Não falou onde ele morava Não falou de nenhuma parte De que era esse rapaz que ela ia Me diga uma coisa E aí desde então Vocês estão recebendo ligações De pessoas dizendo Que ela estaria morta no IML de Canidé? Sim Desde ontem Ontem Desde a tarde Ligaram pro celular da irmã dela Com essas informações Ontem à noite A gente atendeu Ontem à noite Quando eu cheguei O meu tio já estava falando com esse homem Ele falou Que encontrou o corpo dela Que encontraram o corpo dela morta E ela tinha sido espancada e furada E o corpo dela estava lá Num IML de Canidé Só que a gente entrou em contato Com o IML de Canidé Ontem mesmo Com o hospital de lá Delegacia E todos informaram Que não tinha Nem Que essa Essa conversa que ele falou Não procedia Então Que lá Inclusive lá não tinha um corpo E tinha acabado de chegar E era de um homem Que tinha assassinado E que não tinha de mulher lá Eu conversei com um homem ainda Que ligou Perguntei como era Como ele se chamava Onde ele morava Ele falou que não podia se identificar E E que trabalhava lá Hoje ele mandou a foto Do documento dela Falou todas as características dela Falou que ela estava com a bolsa Falou sobre tablet Falou sobre muitas coisas Só que Nada que ele falou disso Não procede Porque a gente já foi lá No IML No IML aqui de Sobral Eles disseram que não tem Nenhuma informação sobre isso Aí dá nesse caso Vamos ficar por aqui Daqui a pouco a gente retorna Com mais informações A respeito De mais um desaparecimento De uma jovem Aqui na cidade de Sobral Estou aqui com a dona Terezinha Ela é vó Da Laís E a Laís Estava desaparecida E a gente realmente Estava preocupado Mas ela voltou Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Que eu estava mais doidinha ainda Dentro de ontem Porque doido de estar As coisas acontecendo E a gente foi mandando Essas mensagens Dizendo que tinham achado O corpo dela E a gente ficou preocupado Graças a Deus Ela chegou Viva Um abraço aí Porque está da paraíso Muito obrigada Olha aqui A chama danada Que estava desaparecida Graças a Deus Menina Cria juízo Pelo amor de Deus Tu mata a gente do coração Onde é que tu andava Pelo amor de Deus Diz aqui só pra nós É Não dá pipoca Pois é Não faz mais isso não Promete aí Pro povo de Sobral Que tu não vai mais fazer isso A gente estava aqui triste Tua mãe chorando Tua avó Todo mundo aqui Se despedaçando por ti E tu desaparecido Não faça mais isso Tá bom E quando tiver as briguinhas Em casa Resolva em casa mesmo E mande um abraço Pro povo aí da paraíso Diga eu voltei Tá bom Ela não vai mais desaparecer Viu Dessa vez Vamos amarrar ela aqui Pelo pé No pé da mesa E ela não vai mais Desaparecer de Sobral Deus te abençoe E vai cuidar da tua filha A bichinha chorando Com saudade de ti Vai lá Paulo Porfiro No meio do povo Não é que a menina apareceu Final feliz né Graças a Deus Alô bom dia Bom dia Paulo Porfiro Luciano Eu estou bem Graças a Deus O braço ainda está engessado Fui para o médico No dia 28 O médico olhou Disse que o braço está alinhado Mas não está colado ainda Ainda vou usar o gesso Mas por uns dois ou três meses Tem um retorno Tem um retorno para o dia 3 de agosto E em breve vou ficar bom Em breve vou poder lhe abraçar Você me abraçar Beijo Saudades Você e Luciano E todos vocês da bancada Tchau Que bem querida Bom fim de semana Chico Nildo Chico Nildo O repórter do povo Muito bom dia Luciano Paulo Porfiro Nosso amigo Ricardo Luzimar E todos vocês que estão Nesse momento Nos assistindo Nos escutando No seu radinho apelho O Chama Paraíso Esteve ontem No Grande Ciança Boia Na rua Marinha Paiva Na casa do cidadão Que está desaparecido Seu Francisco Fernandes Serviço de Utilidade Pública A família está aflita E nós estamos aí Com a matéria É biquinha Só que Esse aqui desapareceu mesmo Desapareceu mesmo Cidadão Me vem com a história Desde segunda-feira Ele está desaparecido É um cidadão de oitenta e três anos Ou Luciano E ele tem Alzheimer Desde segunda Desde segunda Ele tem oitenta e três anos Cidadão E a família está aflita Conversamos com a filha dele ontem A Camila E ela Pede encarecidamente aí Que Ah ele não domina a consciência Não não Ele infelizmente Está desaparecido mesmo Vamos Solta a matéria aí Vai Bem amigo Sistema Paralímpico de Comunicação Eu estou nesse momento aqui Na rua Marinha Paiva No grande Sem essa boia Estou com a Camila E a Camila Ela está fazendo um apelo Aqui a você Sobralense Sobre o desaparecimento Do seu pai Do seu Francisco Fernandes Camila Desde segunda-feira Que seu pai está desaparecido? Sim Desde segunda-feira A partir de duas horas Duas e meia da tarde Ele saiu de casa E assim que ele saiu Mais ou menos Com quinze minutos Fomos atrás dele E não encontramos eles E até hoje Ele está sumido É assim O seu pai não tinha Costumo de fazer isso Tinha não O costume que ele tinha Era de ir na casa De uma filha Retornava com dez minutos Com vinte minutos E a gente ia buscar ele Ele estava lá Mas esse Essa demora toda Nunca ele fez Então assim Nós pedimos Encarecidamente A você Sobralense Que se você tiver Alguma notícia Sobre o seu Francisco Fernandes Que você vem Entrar em contato A Camila vai estar Passando agora Aqui o número Do telefone Para que você Entre em contato Primeiro você pode Ligar o 190 Da polícia Já foi feito o BO BO está aberto Do desaparecimento Do seu Francisco E a Camila vai Nesse momento aqui Passar maiores detalhes Sobre a questão Como você pode Entrar em contato Para denunciar Para dar notícias Sobre o seu Francisco Caso você o veja É assim Eu peço Carecidamente As pessoas Que verem ele Ele está trajado Com a camisa Rosio Listrada Com o short Verde de taquetel E assim Ele está com A alvaiana preta E a gente Pede as melhores Informações Porque a gente Já chegou Várias informações Até de maçapé A gente já fez Uma varredura Direta em maçapé E não encontramos Encontramos um senhor Com a roupa parecida Com a dele Só que não É ele Mas a gente Pede Que pelo amor De Deus Quem tiver Informação Sobre ele A família Está toda Aflita Hoje Já está Com quatro Dias Que ele está Fora de casa E a gente E a gente E a gente está Todo mundo A polícia Os bombeiros Já estão A busca dele Mas só que a gente Não tem Uma resposta Ninguém Não encontrou ele A gente pede Que quem quiser Entrar em contato Com oito Oito Nove 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 Zero Oito Vinte Seis Que é o meu Camila E a gente pede Pelo amor de Deus Quem tiver as melhores informações Não passe informações Que não seja Que seja ele Porque a gente vai Com tanta Fé de trazer ele Para casa E a gente não consegue Cada dia que passa A dor aumenta Porque a gente Não sabe mais O que fazer Meu amigo Está aí o apelo Que a nossa amiga Camila Está fazendo nesse momento Em relação ao seu pai Eu sou Chico Nildo Repórter do Povo Nos Chama Paraíso Muito bem Portanto meu amigo Luciano Então assim A família É como eu frisei Para você A família Está aflita A Camila Conversamos ontem Também com a senhora Esposa do seu Francisco Outro detalhe importante Ontem A nossa amiga Lara Madeira Prima da Viviane Disse que foi Um encontro Da governadora Para fazer uma Manifestação Ela levou o ban E tudo E segundo A nossa amiga Lara passou Para a gente Que a governadora Até recebeu ela E falou Que desde o início Dos primeiros momentos Do desaparecimento Da Viviane Ela tem acompanhado De perto Eu tenho minhas dúvidas Mas Esse acompanhar de perto Significa o que Qual foi a solução Pois é Eu não entendo Que acompanhar de perto É esse Porque até hoje A polícia Não deu uma satisfação A polícia Da governadora Polícia civil Do estado do Ceará Não deu uma posição Acerca do caso Viviane Madeira E todo dia A gente vai bater Nessa técnica Imagina se ela Não estivesse acompanhando De perto Exatamente É lamentável Só conversa Edith Barbosa Bom de Luciano Clever A Isolda Está no mesmo nível Da Dilma Quem manda É os Ferreira Gomes E o Lula Trão Pisca com a Dilma Nós temos um vídeo Aí gente Barroso Que eu chamo de Barroco Luiz Ministro Barroco E ele diz assim Ah O judiciário Vai desagradar 50% Pesquisa diz Que a população brasileira Mais de 70% Não sei o quebrado Mais de 70% Da população Acha o STF Ruim Péssimo Ou regular E ontem Nós tivemos Um exemplo disso Ele foi pra um evento Um aniversário aí Lá no sul Bento Gonçalves Já tiveram Três ministros Que tiveram que Cancelar os eventos Por causa da reação Popular E ontem Esse ministro Que anda mentindo Sobre o Brasil No exterior Foi saindo As escondidas Pelas portas Dos fundos Mas tinha gente lá Esperando por ele Põe a luz de mapa Gentileza Vocês viram esse vídeo? Mentiroso 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 Sem vergonha Mentiroso Isso foi lá em Florianópolis Santa Catarina Você viu um monte de segurança Luciano? Claro Os armários Isso reflete o que Paulo Porfino? Rapaz O nosso A nossa justiça Está sem bola O nosso STF Perdeu totalmente O rumo Esses homens São a referência Para o nosso país Era pra ser Quando se trata De justiça Não é Luciano? Era pra ser A última instância Mas eles têm tomado Um posicionamento A missão do STF É conciliar os conflitos É a segurança jurídica É a estabilidade Do país E hoje Eles são frutos Exatamente do contrário Daquilo que é A sua missão É de onde vem os conflitos São os inquéritos Contra a lei Você não sabe mais O que é a Constituição Brasileira É o que está Não no livro Mas na cabeça De cada um Daqueles iluminados De que não serve Esse STF Não a instituição E sim Estou falando Contra esses membros Que desonram A Constituição Eles sim É que são Antidemocráticos Eles fazem política Eles tomam partido Hoje é o mais eficaz Partido de oposição No Brasil Vamos mostrar o nosso jornalzinho Jornalzinho Porque ele é pequenininho É para o celular É um PDF Mas eu estou amando Esse jornal E eu gosto de Distribuir com vocês Aquilo que eu gosto Então a capa dele Está aí Isolda Linhas de alta tensão Aí tem a matéria Além da minha coluna Tem a Isolda Não quer baixar A conta da luz Ô mulher Ruim A adesão da Covid Está aí TCU Manda fiscalizar A história do assédio Lá na Caixa Econômica Todo mundo está investigando Banco Central Falando de inflação Fio Cruz alerta Que novas pandemias Podem surgir Da Amazônia Ali é muita coisa Na tecnologia Saiba os ataques Como se defender Os ataques No WhatsApp Seduc Selecionar assessores E assim por diante Tem um jornalzinho Ótimo Bom de ler Leitura rápida Passa rapidamente Você lê Tem um resumo Daí E tem assim Tem uma inovação tecnológica Que alguns não perceberam ainda Você recebe esse jornal No seu WhatsApp Ele está guardado também Lá no site No SistemaParaíso.com Se você clica Na manchete do jornal Aí você tem A matéria completa Se você quiser Se aprofundar Direciona o link Lá pro site Pro portal Do Sistema Paraíso Se clica ali Por exemplo Tem sempre um vídeo meu Ali é a foto Mas se você clica no vídeo Aí ele direciona Lá pro YouTube Onde está o vídeo E você pode assistir o vídeo E compartilhar Então se você está recebendo Nesse jornalzinho Compartilhe E se quer receber Manda um zap Pra nós E a gente coloca você Na lista de distribuição Oito e cinquenta e nove É hora de dar tchau É hora de dar tchau Chico Nildo É... Só desejar a família Do seu Francisco Fernandes Olha Nós estamos juntos Estamos juntos Em oração E em ação Camila Não desista Viu Nós vamos conseguir Aqui Hora e age Muito bem Chico Nildo É hora de dar tchau Paulo Porfírio É hora de dar tchau Até segunda Aleluia irmãos Aleluia irmão Vamos estar aqui na sexta Né? Hora de dar tchau Hora de agradecer Agradecer ao Chico Nildo Agradecer ao Porfírio Agradecer ao Gomes Agradecer ao Luzimar Agradecer a Lohana Toda a equipe profissional Primeiríssimo lugar Na audiência da rádio Não é só o Sobral não Não é só o Sobral não É no mundo inteiro bebê É o mundo todo bebê É o mundo todo bebê Muito obrigado Muito obrigado mesmo Obrigado a você Obrigado a sua participação Obrigado a sua audiência Obrigado aos que nos ouvem Calados também Né? Eu te amo Calado Muito bem Vem aí Estação 101 Com Riediel Oliveira E Lio Vasconcelos Hora de agradecer E desejar a você Um feliz fim de semana Com você Com sua família Com seus amigos Tudo na paz Na alegria Na harmonia Fiquemos todos Na paz do Senhor E até segunda-feira Com a graça de Deus Acabou? Acabou! Sorte e coragem Para você Ui Ui É muito bom Você ouviu a Paraíso FM Conexão Paraíso Oferecimento Laredo atacado E varejo Bom para sua casa E bom para o seu negócio A rádio feita Pra você Paraíso FM Na farmácia O Rodolfo Você encontra Seu medicamento Sem andar muito E com o menor preço Da cidade Atenção funcionários Da Green Dame Compre na farmácia Do Rodolfo Com descontos especiais E convênios Atendimento amigo Com farmacêutico Rodolfo Basílio Filho Pronto a prestar você Todas as informações Necessárias Ao seu receituário Telefones Três meia onze Zero quatro quatro nove E três meia onze Zero zero meia um Também atendemos Pelo WhatsApp Nove Noventa e três Vinte Quinze noventa e três E trinta e seis onze